Muito bem, muito obrigada. Eu posso ser simpática, com boa vontade, mas não se enganem numa coisa, é na minha força de vontade e na minha força de trabalhar. Eu estou acordada desde as quatro e meia da manhã, porque tive um Conselho de Ministros complexo e eles não são fáceis, mas saí satisfeita. E o que interessa é sempre o resultado final. E o que eu queria aqui transmitir é o seguinte, eu estarei neste Governo sempre a dar a palavra e a cara e sinto da parte, desde começar pelo Primeiro-Ministro, todos os membros do Governo sinto uma enorme solidariedade. Obviamente que a partir do momento em que eu sinta que a minha zona de conforto fica em causa, acontece como qualquer pessoa. Nós não somos, nós estamos e, portanto, é nesse sentido. Agora há uma coisa que ninguém me vai tirar. É o meu sorriso, é a minha vontade de trabalhar e de estar e ser sempre educada com todos, porque eu respeito muito a diferença nesta Câmara e a diferença de opiniões. Eu devo dizer que em relação à descentralização, eu peguei no dossiê há meses e, portanto, nós já fizemos avanços extraordinários e temos que continuar a fazer. E, portanto, a resposta à Sra. Deputada que está aqui à minha frente é, sim, Sra. Deputada, nós estamos disponíveis a avançar com a descentralização. Sim, Sra. Deputada, os municípios merecem outras competências. Sim, Srs. Deputados, é esse o objetivo. Agora, nós temos que trabalhar por etapas e nós temos que concluir esta descentralização. E, portanto, eu não vejo mal nenhum, por exemplo, em termos todos... Nós sabemos que a forma de contratar professores não é a correta. Tiveram conta cá ontem o Sr. Ministro da Educação que reconheceu isso. Qual é o mal de envolver as autarquias, de envolver as escolas neste processo? Qual é o mal de envolver as autarquias, implementando em rede mais unidade de saúde familiar? Qual é o mal? Não há. Mas há uma coisa. A descentralização também não pode, que é um princípio constitucional, constitucionalmente consagrado, mas não pode pôr em causa outro princípio que também está constitucionalmente consagrado. É sermos um Estado Unu. Ou seja, nós neste processo de centralização temos que ter em conta que temos municípios com capacidades diferentes e, portanto, temos que ter muita cautela porque nós não podemos, com a descentralização, no fundo, provocar o contrário daquilo que temos. E, portanto, temos que fazer com muita cautela. E eu já vos transmiti várias vezes. Os nossos autarquias precisam de muita ajuda. Eu penso que, se no início do processo da descentralização a questão eram recursos, obviamente que há sempre uma questão de recursos, mas a maior preocupação agora é a capacitação e o sentirem-se envolvidos noutra fase. Portanto, o primeiro objetivo deste Ministério e deste Governo é cumprir a Lei Quadro. E eu confesso, eu confessei o meu pesar. É uma questão de dias. Nós, muito provavelmente, em questão de dias, teremos as portarias. Teremos as portarias que ficaram no acordo. Provavelmente, em questão de dias, também teremos o acordo de ação social. Também sabem, Srs. Deputados, era muito mais fácil para esta Ministra e este Ministério, muitas das vezes, não pôr datas no documento. E sabem que é essa a prática na maior parte das resoluções de Conselhos de Ministros e até na maior parte dos acordos. Eu faço questão de pôr datas. Soube a pena de me avisarem muitas vezes, olha, depois podes não cumprir. Mas uma data compromete-nos a todos. E, portanto, eu não vou deixar de pôr datas e de reconhecer que temos que fazer melhor. E, portanto, eu sinto que não cumprimos, mas que tudo fizemos para cumprir e que é uma questão de dias. Mas temos que fazer este passo para continuar a consolidar. E há uma garantia que todos temos. É que hoje já não é a Ministra a dizer, confiemos na descentralização, vai correr tudo bem. Ninguém notou a diferença na abertura do ano escolar. E foram os nossos autarcas que tiveram a responsabilidade da alimentação. Foram os nossos autarcas que tiveram a responsabilidade nas AECs. Foram os nossos autarcas que tiveram a responsabilidade na limpeza. Alguém? Ninguém. Aliás, até foi o ano em que, em termos de comunicação social, nós não notámos perturbações de maior. E é normal que nas centenas e milhares de escolas que existam, existam problemas. É da natureza das coisas. Vou passar rapidamente para depois, com a sua autorização, passar ao Sr. Secretário de Estado, que eu não quero aqui tomar muito mais tempo. Portanto, estamos disponíveis para alterar a lei da descentralização e até prevemos que na Comissão de Centralização ela possa também ter essa iniciativa e depende aqui também da Assembleia da República. Portanto, nós contamos com todos. Isto é um processo que tem de ser de todos. Eu, quando referi que não ponho no horizonte que a ação social não avance, é porque se o acordo que temos em cima da mesa se concretizar, eu tenho a certeza absoluta que os municípios vão aderir de livre vontade, porque tem sido feito um trabalho de grande proximidade, não é por este Ministério, é pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nós apenas acompanhamos. Relativamente à Península de Setúbal, vou aproveitar para responder às duas questões que foram colocadas. Nós notificámos, nós comunicámos ao Eurostat a vontade de criar o Manutos 2, que congrega o Oeste, a Lesíria e o Médio Tejo. Também comunicámos a vontade de, na área metropolitana de Lisboa, e agora aqui vou-me focar na Península de Setúbal, criarmos o Manutos 3 e o Manutos 2. O Manutos 2 permitirá à Península de Setúbal ter um programa regional próprio com taxas de cofinanciamento, e esperamos nós, mais elevadas. E, portanto, a Comissão Europeia respondeu e diz, atenção que para termos unidades estatísticas, a essas unidades estatísticas têm de corresponder unidades político-administrativas, ou seja, temos que alterar a Lei nº 75. E foi o que hoje fizemos, eu há bocado falei de resolução do Conselho de Ministros, peço desculpa, é uma proposta de lei. O que aprovámos em Conselho de Ministros é uma proposta de lei que virá à Assembleia da República e, portanto, está... O passo seguinte é, essa proposta prevê para a Península de Setúbal uma Nutos 3, uma Nutos 2 e prevê que a área metropolitana de Lisboa fique constituída por duas Nutos 3, porque depois a outro território da área metropolitana de Lisboa, a Grande Lisboa, também tem que se constituir como Nutos 3 e Nutos 2. Portanto, aqui o que respondemos ao Eurostat foi alterar a Lei de modo a que a uma unidade estatística, que são as Núteres, correspondam unidades político-administrativas, estamos a falar de comunidades intermunicipais, ou neste caso de Simos. Portanto, se a proposta de lei que vier à Assembleia da República for aprovada, nós enviaremos a lei, as Nutos podem entrar em vigor em 2023, como o Sr. Deputado há bocadinho referiu, para efeitos de fundos, este efeito da Nutos 2 será só para o período a partir de 2027, e, portanto, volto a dizer, caso seja aprovada a proposta de lei que será submetida à Assembleia da República, nós remeteremos ao Eurostat, mas é, está no Eurostat a decisão de aprovar ou não as Nutos 3 e as Nutos 2. Nós tudo estamos a fazer para que o Eurostat nos responda. Portanto, próxima etapa, a proposta vem à Assembleia da República, se for aprovada e quando for aprovada, remeteremos novamente ao Eurostat e a palavra final será do Eurostat. O que é que podemos fazer até agora, ou agora, ou entretanto, pela Península de Setúbal? Podemos fazer o que já fizemos, mas acentuar. E só vos quero dizer uma coisa que já fizemos. Nos apoios às empresas, é uma área um bocadinho técnica, nos apoios às empresas há uma taxa de apoio média, mas nós podemos concentrar essa taxa de apoio média, podemos ter taxas mais elevadas em algumas freguesias, em alguns territórios. E o que fizemos na região de Lisboa foi concentrar as taxas mais elevadas na Península de Setúbal. Portanto, no que toca aos apoios às empresas, já neste período de programação, considerando toda a área metropolitana, os apoios às empresas na Península de Setúbal vão ser mais elevados. Isso está já no mapa dos auxílios de Estado. E podemos ter avisos dedicados para a Península de Setúbal, também para projetos empresariais e para projetos públicos. Também referir que para Pombal, não está cá o Sr. Deputado, apesar de Pombal, estão previstos apoios para entidades públicas e privadas para todo o território nacional, sempre que existam situações de incêndios, como as ocorridas em Pombal, em Ebuíl, Santiago da Guarda e Almusté. No caso da agricultura, a Portaria 205-BR de 2022 permite o apoio na alimentação animal e permite o restabelecimento de potencial produtivo das explorações agrícolas. No setor florestal é possível a celebração de protocolo com o ICNF, sempre que a área ardida, que foi o caso, seja superior a 500 hectares, mediante prévia avaliação efetuada pelo ICNF. No que toca às habitações particulares. Quando arde uma habitação particular, há uma medida no Governo que está permanentemente aberta, que é o Programa Porta de Entrada, que é gerido pelo Iru, com regras aplicáveis e apenas do caso de não existir seguro particular. Portanto, este programa está disponível para todo o país e em todo o ano. Em relação à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado, eu não sei se o Sr. Deputado está cá, está, Jorge Paulo Oliveira. O MCT foi envolvido, houve aqui uma desarticulação. Eu própria, quando o Sr. Ministro do Ambiente falou comigo, falei logo com o Sr. Presidente da ANAFRE, estou a falar da Abelha Solidária. E eu próprio falei com o Sr. Presidente da ANAFRE, ele ficou muito satisfeito, houve, creio, alguma precipitação no despacho, mas houve, eu própria fui envolvida e, portanto, deixo aqui essa confirmação. Para a Sra. Deputada Joana Barata Lopes colocou uma questão que é, eu quando falei com o jornalista expliquei o seguinte, é que ao longo de dois meses circularam mais do que uma versão, não é ao mesmo tempo. Circulou uma versão que evoluiu. A última versão diz as escolas elegíveis e a última versão vão conhecê-la em breve porque já está em circulação legislativa e a própria Associação Nacional de Municípios já a tem e já a validou e, portanto, que é uma fase prévia para entrar em circulação legislativa. E a última versão do diploma, que já está em circulação legislativa para ser aprovada no Conselho de Ministros, prevê apenas que as escolas estejam no mapeamento e, portanto, não há aqui nenhum problema de três entidades a fazerem mais essa... Não há várias versões. Houve, foi ao longo do tempo, até evoluirmos para uma versão consensual. Abrirá o aviso, estará aberto por meio ano e o que eu peço é às autarquias que trabalhem com a educação na elaboração dos projetos porque é importante depois que haja o parecer positivo porque tem que haver um parecer positivo do setor e, portanto, também se tiverem qualquer dúvida, estamos disponíveis para reunir com as autarquias para fazer o acompanhamento do processo. Aliás, temos várias reuniões agendadas. Depois, e da minha parte, eu passava com a sua autorização e o senhor dando a palavra ao secretário de Estado para eles também responderem às restantes questões. Agradecendo.